Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira câmara do TCM de Goiás, julgou 50 processos nas pautas número 13 e número 45, terça-feira, 23 de abril. Os demais integrantes, os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Pedro Bastos e Maurício Azevedo e o procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Os processos foram lidos pela superintendente de secretaria em substituição, Lorena Simão. Foram aprovados com sessão de aposentadorias, editais de concurso público, processo seletivo, balancetes, dentre outros. A sessão pode ser revista no site do Tribunal. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Legenda Adriana Zanotto